Relativamente a esta questão dos médicos sem especialidade assumirem uma lista de utentes, a Sra. Ministra deu-nos conhecimento de um esclarecimento que foi ontem enviado pela ACSS às Administrações Regionais de Saúde e, por consequência, aos ACS, um esclarecimento que refere que estes médicos não poderão terem seu nome próprio às listas de utentes, mas que efetivamente não clarifica o que é que estes colegas vão fazer para os centros de saúde, sobretudo quando estiverem em locais isolados e muitas vezes sozinhos e em condições muito complicadas. E, portanto, continuamos sem perceber qual será efetivamente o papel destes colegas, continuamos sem perceber como é que eles não vão substituir os médicos de família enquanto tal e continuamos sem perceber como é que vamos reter mais especialistas e captar mais especialistas em Medicina Geral e Familiar. Portanto, revogar a lei está fora de questão, não é, Sra. Ministra? Revogar a lei nem sequer foi falado e, portanto, não me compete a mim sequer pronunciar-me sobre isso. O esclarecimento que existe é curto, o nosso entendimento é muito curto. Isto não se resume só a um diferente entendimento da Lei do Orçamento de Estado, resume-se a uma questão de fundo, que é a existência de especialistas de Medicina Geral e Familiar nos Centros de Saúde e a porta que abre, não só neste triênio, como refere o Orçamento de Estado, mas também nos próximos e, portanto, abre-se aqui um precedente perigoso, complicado, que pode levar a curto prazo e a médio prazo a termos cada vez mais médicos não especialistas nos Centros de Saúde a fazerem múltiplas tarefas que também não ficam especificadas neste esclarecimento que nos foi dado. Ficaram combinadas as novas reuniões com o senhor Código de Assessor? Não, não ficou combinado nada. Ficou assente que concordamos em discordar em muitos pontos, nomeadamente nestas questões da captação de recém-especialistas. Do nosso ponto de vista, continuaremos a defender a Medicina Geral e Familiar de forma intransigente. Não é uma questão pessoal, é uma questão de defesa da especialidade e dos cuidados que prestamos. Então, onde é que pode ir? Continuaremos a protestar, continuaremos a procurar mostrar o nosso ponto de vista. Temos audiências pedidas com o senhor Presidente da República, com os partidos políticos, algumas já marcadas e, portanto, continuaremos a mostrar qual é o nosso papel e qual é a nossa importância até que, em definitivo, ele seja reconhecido e nos seja garantido que só os verdadeiros médicos de família que estarão a fazer o seguimento dos utentes em Portugal.